Música Ai mano Zé, pronto pro duelo? Tô pronto mano, e você? Tô pronto Ô produção, eu sei que a gente não tá no Velho Oeste, tá ligado? Mas, solta um som aí, de Velho Oeste pra um clima Aí, aí sim Música Em meio do desafio Tô no meio de um duelo, agora Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.